7 de janeiro São Raimundo de Penaforte Raimundo nasceu em Barcelona em 1175 ainda jovem ingressou no seminário demonstrando grandes dotes intelectuais e morais depois de concluir os estudos humanísticos em Barcelona foi enviado a Bolonha, Itália para aperfeiçoar-se em direito civil e eclesiástico colaborou como jurista na elaboração dos estatutos da ordem dos mercedários que se dedicava à libertação dos escravos cristãos das mãos dos muçulmanos ingressou aos 45 anos na ordem dos dominicanos foi chamado a Roma pelo Papa Gregório IX que lhe confiou a delicada tarefa de recolher, coordenar e codificar a legislação da igreja obra que levou o nome de decretais de Gregório IX o Papa, admirando suas grandes virtudes e vasta cultura queria nomeá-lo a ser bispo de Taragona na Espanha, mas Raimundo resistiu energicamente pois preferia a vida humilde e pobre dedicada à piedade e ao estudo por esse motivo conseguiu também exonerar-se do cargo de superior-geral da ordem dominicana e voltou para sua terra natal passando a viver como simples frate no convento de Barcelona predominou em Raimundo o dom da piedade o amor incondicional à igreja a qual prestou preciosos serviços e a devoção à sua ordem um dos aspectos mais interessantes de sua obra tão variada foi o interesse pela ação missionária entre os judeus e muçulmanos Raimundo nutria profunda amizade ao grande teólogo Tomás de Aquino a quem auxiliou graças aos seus conhecimentos de línguas orientais Raimundo faleceu no dia 6 de janeiro oremos Senhor que desces a São Raimundo de Penaforte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros dignai-vos por sua intercessão quebrar as cadeias dos nossos pecados para podermos cumprir livremente a vossa vontade Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo o Senhor esteja convosco abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e dêem paz e o Senhor vos acompanhe o Senhor vos acompanhe